Música Fala galera, beleza? Estamos de volta agora com o segundo mapa Tim Salomid contra Selfless aqui no Miner das Américas É o segundo Miner da história, o primeiro foi vencido pela equipe do Selfless Na época eram chamados de Enemy E a única mudança desde então foi a saída do Custa, que foi pro Team Liquid O Custa que carregou, vamos falar a verdade O Custa carregou o Anny naquele Miner, jogou demais O Custa arrebentando aí todos os jogos em contato de perder Agora o Selfless, que tá com uma boa line-up novamente Vem fazendo um bom estrago, porém agora está a um mapa de ser eliminado O TSM conseguindo se virar agora do FNS Ou melhor, o Saints conseguindo levar o primeiro jogador O FNS acaba sendo atropelado, enquanto o C4 será plantado pelo Selfless Então garantiu já o punch, garantiu um armado mais cedo Enquanto olha o Seek chegando pelas costas, cercando os jogadores É importantíssimo ele permanecer vivo aqui Vai deixar aquela dúvida, deixar aquela preocupação O pessoal do Selfless em todo momento Enquanto o resto do time do SM vai querer vir Sem ser tomando dinheiro Enquanto o Huber, ele ficou sem bala Acabou ficando mais tempo ali Outlasting him E agora o Solomid vivo Opa, não, tem um Helix ainda também lá por trás Tentando se reposicionar Vai se esconder agora aqui Atrás dessas pedras Vai tentar trabalhar para esse jogador CT Não deu para ele E o TSM vai conseguir garantir esse pistol Ponto para o Team Solomid E olha, no jogo passado O Selfless na Trem Venceu ambos os pistol rounds Venceu o pistol de CT Venceu o pistol de TR E perdeu por 1613 E começa perdendo o pistol aqui É algo um pouco preocupante aí Para a equipe do Selfless Neste momento O SM começa muito bem Detalhe, né Cable é o mapa de escolha Da equipe do Selfless Comentário que Bida é formada em engenharia Não, Bida não é formada em engenharia Não, Bida é formada em invadiagem Em VASP Mas também Fiz um pouco de engenharia E acabou não dando muito certo É VASP que se fala? É, exatamente, VASP E... Hoje sou full time Narrador de CS CSGO CSGO MIT Marcando Mapa 12 aqui nesse minor Então Quem conseguir chegar até a grande final Garante vaga no classificatório do Major E quem vencer esse jogo Garante premiação também É importante mencionar isso Acabei esquecendo de falar também no jogo passado Tempo Tom Olha só o Switch conseguindo derrubar dois jogadores Mas acaba sendo entropelado Depois O Selfless Que vai tentar buscar um punch da C4 Seria importante para eles conquistar Esse punch da bomba, né E o Rerick está Oferecendo um pezinho Aqui para o mainline Quanto tem agora a flecha É O mainline não quis Fazer o pezinho Acabou sendo uma má opção 2.0 TSM O que que é? VASP? É Vagabundo aposentado sustentado pelo pai Isso é VASP É Fazer engenharia elétrica O pessoal que está com dúvida ainda Das coisas Mas então Agora Estava falando sobre Sobre premiação Premiação do campeonato é de 50 mil dólares Primeiro colocado vai levando São 30 mil para o primeiro 15 mil para o segundo E 5 mil para o terceiro colocado Então A Tempo Storm Ao vencer o jogo passado Já garantiu pelo menos a terceira colocação Então já garantiu a premiação Mas Mais do que a premiação aqui De terceiro colocado Eles querem Mais do que a premiação De primeiro colocado Eles querem ter a chance De jogar o Major, cara Ter a glória De poder jogar o Major De CSGO Aqui nessa segunda tentativa Nos campeonatos Então Olha os Automatic gastando uma smoke Ele repete a smoke Que os terroristas tinham feito antes Agora olha Domínio do Uber Aqui na queda Eles utilizaram muito bem A região da queda Contra a Tempo Storm O Selfless Enquanto olha Só o mainline Avançando na smoke Foi morto pela finesse Foi pego de surpresa por aqui Enquanto cai lá no bom site B Um dos jogadores CTs Então O Selfless resolve trabalhar Para lá mesmo O Twitch tentando marcar A passagem do 3D Vai ficar de costas Mas possível o Flash Se movimentando agora um pouquinho Contra o Sanfis Procura a fiscagem de 0p Ele não consegue encontrar o jogador Vai se movimentando Para fora do bomb O Sanfis bloqueia O Twitch bloqueia um pouco ele Com o corpo E acaba sendo derrubado Agora já o Twitch O Sanfis Fica cego Recupera a visão Mas é atropelado Pelo terrorista O Uber Vai garantir no round Agora só o Nift O Automatic Contra 3 E o Nift Finaliza 4 kills Do Uber nesse round Para conquistar O primeiro do Selfless Importante Importante Esse Twitch foi o que mais matou Mas vem o avanço no meio Dominando aqui o espaço Nift Já vai chegando Para encontrar o jogador O Sanfis tenta fugir Dessa região E vai ser uma estratégia rápida O Fallen Que estava aqui com a gente Antes no jogo do Selfless Ele assistiu ontem com a gente Contra o Renaut E assistiu hoje Contra o Tempo Storm E ele mencionou Sobre essa estratégia De entrada rápida Olha o Siki avançando Consigindo buscar Não tem aqui Esse round de tudo Eu falo sobre O que o Fallen tinha mencionado Agora vai acabar Só o Nift Finalizar o Finan Se não aceitou o tiro Vai tentar fugir agora o Nift Deixa o mais bloco Para se proteger E vai tomar E aí a gente vai dar o Pio E o Finan Se consegue recuperar Ela vai querer guardar Para o próximo round Então o que o Fallen Tinha comentado foi o seguinte No jogo contra o Renaut A equipe do Selfless Ela utilizou várias vezes Essa passagem Com quatro jogadores rápidos Subindo a rampa Do bonsite A Com bastante sucesso Contra o Tempo Storm Eles utilizaram bem mais A região da queda Eles vieram muito para a queda Aqui Tentar tanto para a B Quanto para a Mas mais para a B Do que para a dessa vez E não utilizaram Tanto necessidade de subir No meio Que eles acabaram de fazer Agora contra o TSM Deu certo para eles Mas Não deu tão boa Para eles nesse momento Que foi um round Econômico O TSM não gastou dinheiro Não foi uma forçada Do TSM Eles tem dinheiro aqui Em todo mundo E conseguiu atirar Três armas E guardar uma da WP Que é mais importante ainda Do que tirar essas três armas É ter essa arma Para o próximo round E vai poder Tentar forçar agora Graças a ela Ou fazer um bom uso De WP para esse round Vai ter forçado mesmo Vai ter forçado A up nas mãos do Sik Vamos No automatic No twist Sem fingir M4 E o FNS de M4 Também Agora o Sik Opa Pescou hein Já busca vantagem Troca de arma Com o Samp Eu estava estranhando O Samp Não está jogando a WP Porque ele estava Um pouco desconfortável Mas na verdade Tinha um bom respawn Se queria pescar rapidamente Deu certo Agora o Samp Que vai utilizar a WP Não sei se ele vai Voltar a confiança dele Com essa arma Por enquanto Não tem sucesso E olha só o automatic Vindo pelas costas Cercando Conseguindo os frags E pedindo o plant E agora Ponto do TSM Round forte Para a equipe Do Team SoloMid Colocando o Selfless Em mais um Rádio Conor Pessoal que perdeu Os jogos A tempo do Tommy Hoje já estão disponíveis Os dois jogos E a entrevista Do Showtime Também já deve estar Saindo Deixa eu publicar Público agora Então Os dois jogos Já estão disponíveis Para vocês acompanharem Lá no Youtube Da Games Academy O Youtube Da Games Academy Que a partir de junho Vai ter Uma série De aulas Postadas pelo Fallen Em inglês Com legenda em português Com legenda em várias línguas Vai ser bem bacana A GA Global Já vem os jogadores Do Selfless E eles fazem esse smoke No meio do caminho Deixam o Lotova Atrás do Jogo Não ficar confortável Para uma cadeira Arnecida E vão trabalhar Agora em direção Ao Bom Site A Interessante Essa estratégia do Selfless A hora que eu entendi Por que ele faz esse smoke Depois eu explico Certinho A otimática Sozinha do Bom Site A Enquanto os jogadores Já estão chegando Para trabalhar aqui No Bom Site No Redomínio O Twist Vai entrando Vai olhando os cantos Não vai encontrar ninguém Por enquanto O Selfless Com o Helix aqui por cima Avançou Mas não deu certo O Mitch acertou os tiros Na passagem do Seek ali Continua vivo Vai dar o combate Mas não Acaba sendo eliminado Vai trazendo de volta Agora o TSM Mas o Uber pode ganhar Esse round ainda Buscou o Frag Mas acaba cair em seguida E o Nift Tem uma molotov Para jogar na C4 Mas ele Não conseguiu chegar Na posição melhor para ele Eliminado pelo Twist Ponto da equipe Do TSM Por que esse Smoke Está no meio do caminho A Smoke Aqui na queda Normalmente é feita Ou aqui nessa região Da janela Ou aqui Na frente do 3D E essa Smoke Ela isola realmente Um dos lados Só que ele te deixa Bem claro Que você quer trabalhar Para o outro Você não vai querer Sair do dentro do Smoke Pode até tentar fazer Uma surpresa E essa outra Smoke Ela apesar de não ser tão boa Para deixar um espaço Para o cara ficar marcando Ele joga uma molotov Para garantir Que não vai ter ninguém E deixa o Smoke Bloqueando tanto a visão Do cara de cá Quanto do cara de lá Então eles não sabem Se vai ser para A Ou vai ser para B A passagem E pode surpreender Um pouco melhor A equipe do Cephas Por conta disso Uma boa Smoke Não vou permitindo Que eles chegassem Até o bom site A simple run Vem agora Uber garantindo Aquela Smoke novamente Tente segurar Com a molotov O Twitch E vai impedir Qualquer indessa Não vai descer Ninguém por ali É um bom jeito De jogar contra A estratégia Nessa molotov Mas O Cephas Não dominou Aquela dessa vez Só chamou atenção Vai vindo agora Com três jogadores Pela B Tinham dois próximos Da A Dominaram aqui Um grande espaço Do mapa Mas já resolveram Recuar Enquanto lá vem Agora o Siki Dá a cara Smoke não ficou legal E o Siki Não pode deixar Que estar tranquilo Molotov Flash na cara dele Vai se queimando O Siki Agora Enquanto jogadores O Selfless Vão agora Dominar a queda Com o mainline Pelo jeito Twitch dando a cara Vai fazer a flecha Agora ele por cima Foi longo O mainline Tá mais na frente Com visão Aqui A queda Vai cortar o Twitch Avanço E consegue Fidelizar ele Já sai na frente O Selfless Já não Tá quase no final do round Já Trinta segundos faltando E o Selfless Consegue levar Três nesse bomber E vai conquistando Mais um round O FNS Automatic Não tem Interesse de jogar Esse ponto E vão querer Guardar As suas armas Automatic E FNS Guarda as suas armas Aqui para O próximo round Enquanto os jogadores Do Selfless Vão tentar caçar Será? Eles estão sem dinheiro Acho que para esse round Seria mais interessante Que eles guardassem Todas as armas mesmo E talvez Depois Se ganhar mais um round Eles vão caçar Loja o Helix O Witch Também vai acompanhar E vai todo mundo Fugir daqui Dessa região Eu ainda não sei Eu não testei no jogo Como é que o escaduro Pulou Dessa região Aqui para cá Sozinho Dá para o cara Cansar Correndo aqui por cima Caramba Parece tão distante Enfim É possível A gente já viu acontecer Ou o escaduro Diminuiu a gravidade Do servidor Ou o cara Acertou o pulo Armado agora Em andamento Mais uma vez Graças às armas guardadas Deu para comprar Novamente nesse round A equipe do TSM O Uber vai acelerando Aqui a passagem De pilotar Faz a passagem Que aconteceu do Cic Conseguiu derrubar O primeiro jogador O cara que o TSM Que pôde escolher Ou melhor O Cellvers Que pôde escolher Que lado começaria Com o Cic Nem uma surpresa por aqui O Cic Agora avançando Com flashes Ele vai tentar Chegar nos jogadores Ele achou que estava Sendo bloqueado Demorou tanto Para sair dentro da Smoke Ele achou que estava Sendo bloqueado Pelo corpo Acabou sendo eliminado Enquanto o Hedges Estava caindo O Uber Segura com 5 de HP Mais um jogador avançando O Mainline Ali pela queda Enquanto o otimático Vindo nas costas O Mainline tem que ficar esperto Vai dar uma olhadinha Controle o jogador por ali Tomou um HS Fica agora preocupado Deixa o Molotov Para segurar o otimático Mas o otimático Passou por cima dele E agora Ele no Twitch Não tem muito interesse Em jogar esse round Jogou arma Para o companheiro Guardar E vão fugindo Mais uma vez Cellvers agora Já perdeu dois jogadores Agora essas armas de novo E o round É do TSM Desculpa É do Cellvers 4x4 Tudo igual Terrorists win Alpe nas mãos do Nift 4 jogadores de AK-47 Na equipe do Selfies Enquanto o TSM AK nas mãos do Otimatic M4 Nas mãos do Twitch E só isso Que vai ter para esse round Não vai ter para forçar de novo Detalhe aqui para os rounds O TSM venceu 4 rounds Mas esses 4 2 Essa 4 foi plantada E dos outros E nos rounds que eles perderam Sempre que sobreviveu Pelo menos os jogadores Isso é importante Guarda uma arma Essa arma A gente já viu o WP fazendo diferença Para o round Ser conquistado Pelo TSM Então sabendo utilizar Um pouquinho Conservar um pouquinho A sua economia O team solo mid A gente vai procurando Alguns disparos No Smoke Fazendo um Molotov Para tirar algum jogo Escondido ali pelo canto Não vai encontrar ninguém O TSM Faz uma armadilha Aqui pela queda Enquanto o Cephalus Vai trabalhando Na distância O bom site A Costuma ter um Um confronto mais longo Do que o O bom site B Mas agora vai fugir De volta para B Se o fim é para a queda Vai ter um problema Olha a subida Da A Três jogadores chegando Para cá Eles vão passar Em direção A ligação Então o split Pela A Para a direção da B O Uber Vem chegando Aqui na frente E cortou o automático De costas Já foi Uma das aves Guardadas eliminadas Cai também o twist Era uma magia Neste bom site Mas Os TSM Passaram tão livremente Pelo bom site A Não deixaram ninguém Nem pegar informação Opa Olha o centro Atropelando agora Aqui o Uber O Uber Que levou o mainline Deu o TK Para o companheiro Acabou morrendo De seguida Então Dando espaço Esperança Para o Sampson Jogar esse round O Mitch está com 34 HP Preso ali por dentro Do galinheiro Enquanto o Sampson Vai encontrar com o Nift Agora E não fez um strafe Tentou abrir direto Foi pescado 5x4 Ponto Do Selfless Virando o jogo Mais uma vez Alp no Sampson Alp no Sampson Alp no Sampson Alp também no Nift Agora Tem Smoke Para fazer ali Bloquear a visão Da região do verde Mas o Nift Não vai trabalhar Na B não Vai vir Na A não Vai vir direto Para B Onde tem seus companheiros Chegando Helix Vai buscar agora Algum jogador ali Por cima Sem sucesso Até o momento Vai vir as ganadas Em direção Alp no Site B Passagem Entrada Do Selfless Em direção Esse Bombes Prepararam Jogaram as bombas E vai entrando Aqui o Helix Que isso rapaz O Helix pegou Um Sampson Tinha dois jogadores Marcando ele E não deram Covertido para o Sampson E não foi o HS Foram vários disparos Que ele precisou dar Para garantir Essa iluminação Trabalhando aqui de trás Ele veio a cabeça O jogador procura Encontra o tiro Para finalizar ali O twist Seek Automatic Tentando Enfrentar os adversários Aqui pela frente Enquanto a FNS Já começa a recuar O Sik Está aqui Protegindo a galinha E vai encontrar Uma main line Aqui de frente Deva ele Em cima dele Tem um jogador Que vai acabar com esse Veio por cima ali O Uber Mas quem pegou o frag Foi o Mitch mesmo Dentro do Bomb Definido mais uma vez Quarto ponto consecutivo Do Selfless Novamente guardando a arma O jogador de certeza Terrorists win Terrorists win Agora Alp nas mãos do Nift Akai nos outros Quatro jogadores Do Selfless Enquanto a SM Aqui com duas famas M4A1 no FNS Tinha M4A1 no FNS Já foi atropelado E de novo De novo A subida De novo De novo De novo De novo Tal como eles faziam Contra a equipe da Winout Não fizeram Contra o tempo O Storm E vai dando certo Novamente O Molotone Agora vai queimar O Twitch Eita Faltou na aula De geometria Ali o Uber Jogou ela Tabelada Na parede Com uma Angulação Né Um Convexa Ali Eliminado O jogador E agora Só o Sampes Vivo Contra os três Jogadores Aniversários Vai tentar passar Aqui pra gente Se bomb Ainda acreditando Né Mas Não deu muito certo Né Todos os rounds Estavam guardando Os jogadores Do TSM Uma arma O Sampes Não teve A mesma mentalidade Quis partir pra cima Né E Vai ter dinheiro Pra comprar Aqui o Famas Colete Todo mundo Né Mas não é isso Que eles querem comprar Não é isso É ser eco Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Samphys marca aqui na frente com o lado com a sua Desert Eagle, o Twitch tem uma Desert Eagle um pouco mais distante, é curioso a posição do Samphys aí de Desert Eagle para ficar marcando, ali olhando para dentro da Smoked Eagle funciona um pouco melhor na distância, o Twitch e o Seek agora aguardam por aqui, estou esperando a Valve consertar os revolvers, a Valve não soube medir, olha aí, pegou melhor aqui o Twitch, qual que é o valor certo para o revolver, antes estava muito forte, agora está muito fraco, agora o Seek saindo da posição, entrando na mira do Helix, Helix já levou 3 nesse round, eu finesce pelas costas, não vai ter muito sucesso nesse round, é, opa, hum, ferrou, levou ainda melhor para cima do Uber, pegou o Akai, vem lá entrar ali para baixo, louco para pegar essa AK-47, né, o FNS tentou a facada, não deu certo, se mostrou de uma forma bizarra ali o Uber, andando para todos os lados. O FNS vai guardando, mais uma vez jogando o TSM, guardando suas armas para os próximos pontos, né, isso é bom para o TSM, mas também não é tão ruim para a equipe do Selfies, que ganha um pouquinho de grana mais para cada jogador, né, quando a C4 explode, eles ganham 250 a mais por jogador. Agora, oito Selfies, quatro botinhas solo made, Akai, quatro jogadores, ele vai dar o P nas mãos do Nift, o Nift vem passando rápido em direção a B, estava com uma espalha bacana, vai tentar surpreender, e consegue surpreender o Seek, mas não acerta o disparo, né, o Seek tomou um susto, pulou ali, mas os dois erraram o seu tiro. Ache do Nift agora em direção ao Bomb, vai avançando aqui o Joelho do Selfies, a diferença tem que segurar com uma flash também, a passagem, mas os jogadores já foram em direção ao outro lado do quadrado, o Seek está pego de costas, não entendeu o que está acontecendo, ninguém vai dar cobertura para ele, e vai sucumbindo o bom site inteiro da equipe do TSM, só o Sampis agora pode salvar, e ele consegue levar o Helix, consegue levar o Helix, vai tomando tiro varado, 11 de HP para ele, vai fugindo, e esse round já tem dono, o Nift vai chegar para cima desse, e acerta o disparo. Novamente, o Sampis não foi o, não quis guardar a sua arma, tentou dar o combate, não deu certo, e cara, né, Selfies muito forte agora aqui no lado TR da Cubostona, muito forte para sim o TSM. Bora, Uber bangando, bom, site B, chamando atenção para ali, a gente vê uma diferença grande, do Selfies para a Tempo, da forma de dominar, a Tempo dá muita importância para esse Altar, para essa passagem aqui, jogador ali pela B, enquanto o Selfies é um pouco mais tranquilo, nem tiraram o Sampis da posição, aqui o Sampis continuava de dar o pé em cima do Altar, enquanto olha só a passagem, em direção ao bom site A, e não está preocupado com isso não, o Uber vai chegando agora, vai levar o melhor opção do FNS, é morto em sequência, mas já fez o estrago dele, o Mainline agora aqui no meio do caminho, para segurar a rotação, levou mais um, mas acabou caindo logo depois, nada bom, o Mitch vai tentar enxergar uma granada, mas os jogadores já vão entrando, o Mitch estava jogando as bombas, e o Sikia já atropelou, enquanto o Niff fica sozinho, mas ele, que isso rapaz, abriu tudo aqui para o jogador da varanda, e perde o round, a equipe do Selfies, agora vacilou um pouquinho, o Selfies, e conquista o round do TCM, 9x5. Tempo de... Ah, o nome desse tinto é errado, realmente está errado, essa é a função dos mods, cadê os mods aí, estão dormindo, vou despedir todo mundo. Barato. Olha o Otimatic, né? Estava com um respawn melhor, para o bom Site B, se ele parasse aqui onde ele queria, ele ia travar o time todo, né? Então ele, espertamente, ficou no cantinho ali, deixou o time todo passar, livremente, e conseguiu cravar agora ali lá no meio. Interessante o cara começar o round aqui já, é uma postura bem recuada, bem passiva ali, do jogo do CT. Enquanto isso, o Nift já conseguiu punir, agora o Synths que avançava, para se exaltar, procura o Sik, tomou um tiro nas costas ali, o Sik, mas foi de AK, Para a sorte dele, foi de AK, não foi jogar no P, para não ser tão punido. Defende a passagem da queda, Twitch ali por cima da árvore, os jogadores vão querer entrar agora, para trabalhar, para o site B, mais uma vez, o Selfless, para esse bomb, o Nift, para alinhar uma smoke agora, ali com a caixa, eita, ganada, flash por cima, chovem as bombas, lá vem a passagem de direção, o Synths, o Switch, saiu da árvore, apesar de continuar com visão ali, lá de cima da árvore, sem estar sendo molotovado, mas acabou caindo, cai todo mundo no TSM, e o Selfless, deve confirmar esse último round, a Ultimatic, é útil de ouro de vivo, contra quatro ativadores, é três, agora que já levou o primeiro, mas só um vacilo do Selfless, para garantir esse round, vai chegando, procurar, encontrou o primeiro, acertou o tiro nele, não finalizou o Nift, e sobrevive com pouco HP, se movimenta, encontra outro menado, mas sozinho, deram espaço, para ele jogar esse round, poderia ter finalizado, esses dois jogadores, com esses dois disparos, não deu certo, e confirma então, o décimo round, o Selfless, muito bem, muito bom resultado, para a equipe, estadunidense, representada pelos Estados Unidos, enquanto, os canadenses do TSM, vão ter agora, um trabalho complicado, pela frente, porém, agora no lado favorável, do mapa do TSM, se vencer um pistol aqui, pode facilitar, detalhe, o pistol, venceu o pistol, na primeira metade, a equipe do TSM, venceu o pistol, só conseguiu fazer, cinco rounds, no total, perdeu um round, para o econômico, do adversário, então realmente, complicou, bastante, foi para o econômico, não, acho que era armado já, acho que era armado já, não era econômico, vai guardando aqui a volta, daqui a pouquinho, o tempo storm contra opt, que é o jogo, que está todo mundo esperando, e, eu acho que, independente de quem vencer, esse jogo, a gente vai ter, essa mesma confronto, na grande final, cara, porque, as duas equipes, foram as que tiveram, mais tranquilidade, do campeonato até agora, obviamente, por isso que chegaram, até lá frente, mas assim, a tempo storm, não perdeu nenhum mapa, e foram, atuações muito sólidas, da tempo storm, teve só um mapa, da miragem, contra o energy, e eles acabaram, titumbiando um pouco, mas conseguiram finalizar o mapa, e, foi o segundo jogo, que eles jogaram, enquanto, o optic, conseguiu começar, o primeiro dia, o primeiro dia do optic, foi impecável, 16 a 2, e 16 a 1, no segundo dia, eles tiveram dificuldade, enfrentaram, quem que eles enfrentaram mesmo, foi o, TSM, né, o optic enfrentou o TSM, nesse segundo dia, exatamente, e, teve que levar para o terceiro mapa, foi longo o confronto, foi até o final ali, e acabou dando o melhor, para a equipe do optic, de virada, o TSM estava vencendo aquele jogo, e vamos ver agora, como vai ser esse confronto, no próximo, entre optic e tempo storm, detalhe para o optic, ele costuma banir, cubo, né, é o mapa, que eles costumam banir, deixa eu ver, se eles baniram nos outros jogos, também, optic, na verdade não, acho que eles baniram o cubo, contra o TSM, então acho que o optic, minha equipe está banindo, o mapa bom do seu adversário, talvez seja essa, a decisão deles, e, mas se banir, se banir, cubo, há, tempo storm, já falou que não vai banir, não é que não, então vai banir o verpass, e vai por outro Nucky, nesse confronto, olha o menar, tentando defender, já foi atropelado agora, aqui pelo Nift, o Sanfis, consegue, buscar o mainline, logo depois, Nift, vem chegando agora, aqui por cima, o Helic, já chegou nas costas, o FN conseguiu se esconder, tem, posição da FN está muito boa, vai surpreender demais, mas acabou caindo seu companheiro, mesmo tempo, DX3, vai rolando trocações, para todos os lados, continua tudo igual, 2 contra 2 agora, sempre caindo, um CT, um Terra, mesmo tempo praticamente, a FN, ai, 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 caiu, e agora o Sik, não conseguiu trazer de volta, aí fica sozinho, contra 2, vai ser atropelado, 13 disparos, não vai encontrar um desses, na cabeça do adversário, mesmo sem defuso de kit, vai conseguir defusar, C4 selfless, e conquistar, então, 11º round, 11 a 5, agora para eles, começando bem a segunda metade, se ganhar está no Major, não, não, tem um longo trabalho pela frente, um longo caminho pela frente, ele tem que ganhar esse campeonato, e disputar o classificatório do Major, que tem equipes como Enviance, Phase, acho que o Tailu, também está garantido nesse campeonato, agora já não me lembro exatamente, vai ser na Polônia, o campeonato classificatório do Major presencial, Cloud9, vão ser boas equipes aí, que vão enfrentando, o Dintas, conseguiu também a vaga, agora com o Kiarb, o Kiarb saiu do time, para a gente vai jogar, se bem que eu não sei, se eles bloquearam a line-up, igual foi no Major, mais no passado, não sei, em junho tem esse classificatório, e em julho tem o campeonato, agora vem a passagem de jogadores em direção, ao bomba site A, o Nift tentando defender esse bomba, vai se movimentando para aqui, lá vem o Twitch para cima dele, o Sanfis procura os tiros de desartigo, o Nift vai sendo pressionado, agora consegue levar o FNS, vai pegar o segundo de lado, e vai se empolgar, não quis recuar para sobreviver, quis buscar mais, quis fazer o Highlight, acabou caindo, enquanto o Seek vai ser um, por dentro do bomba, e vai pegar a C4, e pode plantar ali, para a sua equipe, que tentou, tentou fazer um forçado, do TSM nesse round, para surpreender o Selfless, mas acabou não dando certo, e esse plant da C4, foi muito ambicioso, o plant era muito importante, para eles poderem, ter um armado forte, no round número, 19 da partida, esse não, vai ter que fazer um Epo agora, no 18, o próximo round vai ter, uma galinha boa ainda, mas, não vai ser, tranquilo, porque ela dá no peito, e tudo mais, Optic e TS, não estão classificados, não, o Optic ou o TS, um dos dois já está classificado, mas os dois ainda não, tem caminho, tem agora passagem, o Mitch conseguindo buscar o Sanfis, vai ficar os jogadores todos, leva 3, o Nift, já conseguiu buscar o Twitch, enquanto a FNS, tem que defender, eliminado pelo Nift, bom trabalho do Selfless, 13x5, detalhe, esse aqui, quem perder esse confronto, quem perder, tinha só o Midi Selfless, termina o campeonato, em 4º colocado, porém, quem venceu o confronto, não termina o campeonato, em 3º colocado, ele pode terminar, até em 1º, pode ser campeão, é repescagem, você tem essa chance, então, o Selfless e o, e o Optic, desculpa, o Tempestorm e o Optic, estão na final, winner, mas para se garantir a vaga, você tem que estar na grande final, e esse campeonato, tem 4 finais, tem a final winner, a final lower, que a gente está assistindo agora, a final consolação, que a gente vai assistir amanhã, às 13 horas, e a grande final, que é o último, é o último jogo, do torneio, onde, crucial, para a equipe do TSM, para continuar vivo, aqui na Cama, o Uber, hum, Smoke do Nift, aqui para trás, enquanto vai vir, para a direção da queda, que jogou os terroristas, o Uber, vai escapar de uma Smoke, de Cosmo, com o seu Flash também, veio essa Bung, ele conseguiu escapar dela, levou o primeiro, vai trabalhando com o TSM também, boa defesa, o Selfless vai defendendo esse round, e vai caindo, 1 a 1, agora é só o Automatic, para salvar ele, com o Colet 1, é só um tiro na cabeça, para ser morto, não precisou, foi no corpo mesmo o Uber, e garantiu, 14 a 5, o TSM nem plantasse, 4 a 4, para ter um armado, nesse round, vai ter que fazer mais um eco, e não pausou o jogo, o TSM nessa partida, apesar de ter perdido tantos rounds, ou estou enganado, acho que não, acho que não pausou mesmo o jogo, e agora, vai tentar se forçar, tudo ou nada para eles, tudo ou nada para eles, vai querer levar, o confronto, para a Overpass, que é o mapa decisivo aqui, lá vem o Molotov no meião, o Twist vai passando, para o outro dela, acelerando o passo, o Maynard vai agrando, os disparos, abriu, buscou, o Uber primeiro, tem aqui, bastante espaço, para buscar essas pescadas, não entendi, a decisão, da equipe do TSM, de trabalhar, opa, deu certo ainda, trabalhar pelo, pelo bom sitear, que é mais aberto, bem mais difícil, mas ainda vai dando certo, o Helix agora, vai ser impressionado, ele é morto, ficou sem saber o que fazer, ficou totalmente cercado, e vai dando certo, para o TSM, essa jogada, arriscada na passagem, pelo meio, rapidamente, agora, o Nift, tentou impedir a passagem, C4, errou o disparo, aí complicou, a vida dele, vai ganhar esse round TSM, então, a 14 a 6, o Nift, já não tem tanto interesse, de jogar esse round, por que eu acho estranho, porque essa passagem aqui, é a maior distância, que você vai encontrar, possível aqui, no mínimo isso, você vai encontrar, no mapa, e a pistola, você sempre busca, um confronto mais próximo, então, se você vier pela Q, você encontra o cara, bem curtinho a distância, se você vier pela B, com algumas smokes, você pode tropelar, a passagem, e encontrar a distância também, mas aqui na cara, você não tem como, encurtar essa distância, com smokes, não tem nada, para você fazer aqui, olha só, pulou aqui, no C4, viu as costas do Nift, vai acertando tiro nele, Nift tenta se proteger agora, fez uma smoke, para correr, mas ele vai dar, de frente com o C4, agora, precisa acertar esse tiro, levou a melhor, e vai sobreviver, pelo jeito, consegue, consegue, guardar o próximo round, muito importante aqui, para ter um armado completo, galera do Selfless, então, até que, passagem por cima do Cat, ela pega os jogadores, em uma posição um pouco mais curta, só essa distância aqui, que é maior, entre a passagem aqui, dessa entradinha, até o final, mas, eles vieram para o lugar, mais improvável, e deu certo, Helix inovando, na zona HES, acaba errando ela, agora, o Nift faz uma boa ganada, deixando o Sik, com 68, com o trabalho inicial, preparo agora, uma granada de luz, uma flashbang, aqui o Nift, roto voo, passagem aqui, agora o Helix, e o TSM, vai tentar trabalhar de novo, para abrir esse round, tentando, conquistar, e mais rounds, impedir, o Selfless, de conquistar o matchpoint, e esse round, é importante, demais, crucial, se o TSM, perde esse round, já pode ter GG, tem passagem agora, aqui o Nift, ficou cego, de uma das flash, mas ele conseguiu, ainda assim, recuperar a visão, e derrubar o primeiro jogador, o Helix, deu a cobertura, buscar mais um, mas acabou se movimentando, cedo demais, trocando dois por dois, não é o suficiente, para a equipe do Selfless, agora sim, o Uber apareceu, custou mais um, acaba caindo também, cai agora o Nift, coloca na vantagem, a equipe do, TSM, mas o Ben Laden, conseguiu já buscar um jogador, o Molotov, vai tentar forçar o Ultimatic, se movimentar, ele viu, já viu o bracinho, do jogador atrás do quadrado, o Mignone vai, que ele caça, esse é o Ultimatic, vai caçar, e acertar o HS, para salvar o round, para o Team Solomige, tão importante esse ponto, quebra a economia do Selfless, coloca o TSM, mais um armado, chance de um oitavo ponto, agora o Selfless, não consegue fechar, não consegue fechar na câmbio, e olha o Men Laden, chegava um instante mais cedo, o round teria muito mais fácil, para ele, se ele chegasse ali, um segundinho antes, ele impedia o punch da C4, e aí complicaria a vida, do, dos seus adversários, que estavam no X1, sempre você consegue derrubar, o primeiro jogador, que passava lá pelo meio, o outro Main Line, vai tentar dar o combate desativo, o outro TCM, vai abrindo aqui, por trás do Volts, encosta na caixa, lá vem o Sik, pensando, tomando tiro do Main Line, o Main Line tentando, não consegue a finalização, o Uber, agora pressionado, e eliminado também, por aqui, Nift, Meet, os últimos dois jogadores, Meet, eliminado pelo FNS, e o Nift, sozinho, contra quatro, esperando ali, nessa pedra, é, não é porque você não está olhando, para o seu direção, que você é invisível, Nift, outro troco ele, garantiu o round tranquilo, 14 a 8, ponto do TSM, e esse round perfeito, garante que, mesmo que eles percam o round, eles vão ter dinheiro, para comprar no posterior, então vai ter dinheiro, para dois armados, o TSM, não desiste, um pouco do Meet, agora, para bloquear o avanço da B, mas não tinha ninguém por ali, só do TSM de novo, começando devagar, esse é o metagame, mais comum, dessa Cable, que é um, é um, um hold, o FNS, marcando aqui, a B por cima, o SIC marca o corredor, é importante, não deixar o CT dominar, daqui para frente, nessa passagem, eles não vão ter escolha, jogaram uma Smoke, jogaram uma Molotov, para tirar o jogador de posição, e vai conseguir conquistar, então, o corredor, o Selfless, mas, não estão com interesse, de ficar avançados, não ficando recuados, por aqui mesmo, agora o SIC, posição interessante, por cima da Smoke, tentando surpreender, acabou a Smoke agora, ele e o FNS, podem tentar dominar, esse espaço, vai passando agora, pulando o FNS, o SIC, tentando buscar, boa, bom redomínio, bom redomínio, agora dos terroristas, me lembrou aqui, o S.6, na S.6, quando, tinha uma estratégia, muito tradicional, de terrorista, na NUC, e era, varada a base terrorista, você, ficava no telhado, da base, da, dos terroristas, ali varando, você perdi uma posição, muito importante, para os TRs, que era o miolo, né, e aí, depois do varado, tinha a segunda etapa, do round, que era, o domínio, o redomínio do miolo, e aí, foi isso que fez o TSM, o redomínio, do corredor, olha o Uber agora, busca do SIC, antes de qualquer coisa, fizeram esse redomínio, enquanto o Twist, já levou o mainline, o FNS, já buscou, o Helix, o Sence, agora vem subindo aqui, a rampa, o Nift, pode tentar impedir, a passagem do C4, o Molotov bem efetuado, ele continua ali por cima, vai sendo queimado, agora, escolha de lado, errado, para fugir, tentou sair correndo, não deu certo, e agora, Uber e Mitty, contra quatro jogadores, vai sendo mais um ponto do TSM, só o FNS, que vai garantindo, já o Freg, tentou buscar uma arma melhor, o FNS, não deu certo, morto, e agora o TSM, com grana, não tem mais que ficar, ficar aguardando, tem que partir para cima mesmo, tirar a arma do Mitty, que seria importantíssimo, para a equipe, encontrou ele, e garante, já que não vai ter nenhum CT de arma, pelo menos, teoricamente, no próximo round, galera, uma dúvida para vocês, cara, esse pessoal que fica spamando no chat, link aí, de sites, de aposta, de não sei o que, das quantas, um cupom, um código, algum de vocês, já usou esse cupom, já usou esse site, de alguma forma, porque, eu, nunca, tive nem vontade, de abrir o site, depois de um cara, entrar spamando, várias vezes no chat, não entendo, mentalidade, mas enfim, lift, meio line aqui no meio, tentando fazer um cruzado, na entrada dos jogadores, centos agora, aqui na queda, Uber, molotovado, forçado a se movimentar, agora, a gaeta vem para cima dele, o Uber, se esconde dentro da smoke, vai querer dar cara, e novamente, veio aqui, não veio ninguém do TSM, apesar das granadas, terem já sido efetuadas, Elix, Mitch, lá vem agora o TSM, colocando agora a passagem, Mitch conseguiu buscar o automatic, FNS, vai partindo ali para cima, pessoal, do céu, foi se tentando fazer um estrago, bom dano agora, já do Mitch, levando mais um, mas aí ficou sozinho, não teve cobertura, o Uber chegava agora, acertou um tiro no Santos ali por cima, e olha, atropelo, olha só, o Celfloss perigoso, agora só o Sik, contra três jogadores, o Celfloss no round econômico, pode conquistar esse ponto, mas o Uber, ele está, uma posição importante, porque o Sik não quer para entrar na B, ele quer ir para A, mas para isso, ele precisa derrubar o Uber, se o Uber vacilar, ele vai ter caminho, mas não, tem 10 segundos só, não ia dar nem tempo, vacilou muito agora, o equipe do TSM, perde esse round, 15 a 9, 6 match points, eu vi que a galera pediu, que a galera falou que não, nunca clicou e tal, mas e se o cara falou, ó, nudes aqui, e aí eu mandou o link, você clicou, né, aí eu tenho certeza que você clicou, o que que houve, o que que houve, agora a Geralt está demandando banir, ela está falando que tem que, que tem que, né, banir os curiosos, né, o Gada Silva, o Gada Silva, Gada Silva, Gada Silva, Gada Silva, é muito importante, esse que vai encontrar agora o Mitch, ele, acaba sendo molotovado, que isso rapaz, as molotovas vão castigando a equipe, as equipes agora, Nift eliminado pelo C, pescando o Jadaro Peicot, olha aqui o FNS, pega a C4, mas onde está o Uber, já pegou o pezinho, e a C4 vai ser pega, de sobre o Uber, tem que ficar esperto, encontrou a FNS agora na movimentação, a FNS sobrevive, os esparas do Uber, e vai deixar o H aí agora, não vai ser suficiente, para finalizar o FNS, não chega até ele, o FNS vai correr agora, em direção ao Mossad Shire, enquanto o C5 escrava a mira, aqui no meio do caminho, o Altimatic segura o Mitch, no avanço, o C5 já buscou o Uber, agora só o mainline, pode salvar esse bomb, ele leva o primeiro, mas ele toma muito dano, no processo finalizado agora, e o Selfless vai perdendo aqui, a economia, vai perdendo um round importante, para ele no jogo, Eric só quer sair da Smoke agora, escapa da flecha, a flecha que você ganha no Sanfis, o Helix vai tentar entrar agora, o Sanfis jogou uma Smoke muito longa, vai parecer que o Helix viu a sombra, entrou atirando, levou o primeiro, agora o segundo, não vai dar para ele, a FNS conquista, mais um clutch round para o TSM, 15 a 10, 15 a 10, Team Solomid, defende, round a round, fazer um site de aposta do CSGO, que você em vez de ganhar, ganhar arma de volta, você ganha nudes, aí colocar os super raros, aí que são, né, os nudes, do Bida, agora vem aqui, avanço, fica a dica, você ficaria rico com isso, Helix faz a flecha agora por cima, acabou sendo eliminado, agora o Uber, espera aqui na frente, Mitch, junto com ele, mainline, e o Nift, os últimos dois jogadores, muito bom o site A, vai ser tacado para cá, vai subir na rampa aqui, eu já imagino que, o TSM vai encontrar muita resistência, o pessoal do Cefles, está no round econômico mesmo, mainline tentou marotar aqui no cantinho, mas eu sei que subiu, já olhando para esse espaço, Nift, faz uma boa flash, mas, B-150 não foi suficiente, e agora é só questão de tempo mesmo, para acabar esse round, 15 para o Cefles, 11 para o TSM, o Cefles ainda não pausou o jogo, nenhum dos dois times quis pausar a partida, apesar de ter espaço para fazer isso, agora sim, agora sim vai pedir o pause, o Cefles pode tentar fechar esse jogo logo, 4 match points para eles, vai ter um, armado na maioria dos seus jogadores, porém, o mainline vai ter 3.900 apenas, o Mitch vai ter 3.850, não é o suficiente exatamente, para eles compraram direitinho, no próximo round, o Mitch, se pudesse buscar um frag, que seria importantíssimo, para ter uma granada a mais, mas não vai conseguir, vai sobreviver nos dois jogadores, agora até o final, ponto do Cefles, desculpa, do TSM, 15 a 11. E os mapas do tempo, já estão sabendo, qual vai ser o mapa do TSM, os vetos são sempre em cima da hora, para as equipes, não se prepararem, para o jogo, especificamente por mapas, então é só quando acabar esse jogo, que vai rolar os vetos, e aí faltando aí uns 10, 15 minutos para o jogo, é liberado, se bem que, uma coisa que, eu peguei bastante, dos jogadores da tempestão, da Luminost, que a ideia é que eles têm, de não, de não se preparar, para o oponente, fazer antitático para o oponente, porque você, às vezes, se preocupa com o cara, fazendo um tipo de estratégia, e o cara faz outra, e se o cara faz outra, você pega, você faz uma jogada toda bizarra, para poder enfrentar uma estratégia, por exemplo, a Luminost contra o Maus Esports, na Cache, uma das últimas Caches, que a Luminost jogou, foi no, na Dreamhack Malmo, logo depois do Major, eles tiveram o jogo contra o Tailu primeiro, venceram o Tailu na MD1, e aí tiveram o Maus Esports na Cache, e o que que fez ali, naquela jogada, o Fallen, tinha uma, o Fallen falou para o time, ó, vamos fazer Smokes, que os caras jogam recuados, no Bomb Site A da Cache, eles jogam recuados no Toyota, no Pistol, então não vai ter ninguém no Bomb, então, vamos jogar Smoke, bloquear o cara lá de trás, e a gente entra direto, planta o C4 e garante o round, mas na verdade, os caras mudaram, tinha gente dentro do Bomb, o cara do Bomb acabou com todo mundo, ninguém está preparado para ele, ele acabou com todo mundo, então, não dá para só preocupar, com o anti-tástico, tem que preocupar mais com o seu jogo, onde você está mais confortável, jogar o seu mapa, não vetar o mapa bom do seu adversário, você veta o mapa que você não está confiante, e deixe o mapa do adversário sair, e aí se vier o combate, quem sabe você leva melhor. é muito interessante aí a postura, é isso aí galera, estamos aqui no minor, hoje é o terceiro de quatro dias, amanhã vai ser o último dia de minor, vai ser o meu último dia de transmissão de casa, por um bom tempo, eu imagino cara, talvez eu volte no final de semana, para fazer transmissões, mas agora as transmissões vão ser só pelo estúdio da Esporte Interativo, durante a semana, as streams do Bida vão parar, então, a playlist vai ficar no armário, as zoeiras também, agora vai ter que ser seriedade, televisão é uma parada diferente, estou nervoso para caramba, com essa televisão, eu não estou preocupado muito, por enquanto, eu não estou preocupado tanto com a televisão, por causa que eu já estou transmitindo esses campeonatos aqui no meio do caminho, tantos campeonatos que está transmitindo, mas, tenho a certeza que vai ser bem complicado. O pessoal está perguntando se vai ter transmissão na internet também da E-League, em inglês eles já fizeram parceria com uma das plataformas, plataformas, então vai ter sim, com certeza, em português eu não sei se vai ser o caso, se vai ter português ali nas plataformas tradicionais, mas, pelo que eu entendi, eles precisavam estudar talvez fazer no Facebook, fazer aquela Facebook Live, e aí colocar o jogo. o jogo. Alguém me disse que tem esporte interativo na Sky? Não tem. Não tem. Sky não tem parceira com esporte interativo, infelizmente aí, para o pessoal da Sky, né? Bom, vamos ao jogo. Vamos ao jogo. 15 selfless, 11 teams solo mid, está valendo aqui as continuações da segunda metade, Foi um pause tático da equipe do selfless para tentar finalizar logo o jogo, né? Feio e forçado para esse round. Eles fazem uma armadilha aqui para o bom site, com dois jogadores marcando mais ou menos a mesma posição, né? Em diângulos diferentes, né? E dificulta bastante para o terrorista tirar os dois do round. Esperando. Ah, galera, está rolando agora, nesse momento também, na Games Academy 2, no canal 2 da Games Academy, aqui na Zubu, vocês encontram o jogo da Liga Profissional da Gamers Club, né? Hoje tem jogos da Liga Profissional da Gamers Club, então, o pessoal pode acompanhar, acho que o Cap está transmitindo para vocês esses jogos, então aproveita lá e acompanha com o Ricardo Fuji, o grande Cap está com ar, atirando os comentários, isso aí. Então, dá um pulinho lá, dá um apoio, para o cenário brasileiro também, né? Pouque, flash, vai bangar agora aqui por cima, vem passando o jogador do TSM em direção, a este bomba, bem quanto lá no meio, o automatic acelerou, e pegou despreparado para o meu jogador, então faz aquela confusão agora na equipe do CEL, porque você não sabe exatamente onde vai ser, vai ficando fora de posição, o mid, cai, o Nift no varado, no Sanfis, o Uber não consegue salvar, mas a C4 ficou para trás, hein? A C4 ficou bem atrasada, e vai ter que sair correndo o FNS com ela nas costas, 14 segundos soltando, vai passar para o bom, agora o mainline tenta uma fecha para se proteger, 10 segundos, o FNS tentou parar ali, e o Sanfis segurou o jogador, 15 a 12, o pause não surtiu efeito imediato, vai ter que partir para mais um eco, o TSM vai defendendo, os match points, já são 7 rounds nos últimos 8, então 7 a 1, nos últimos 8 rounds para o TSM, e o Sanfis vai se complicando. O pessoal está perguntando sobre a programação da E-League, e galera, mais uma vez, programação sempre no facebook.com barbidocesse, é só olhar a postagem, postei ontem à noite, terceira postagem na minha página, só descer um pouquinho ali, e tem aí a programação da E-League, no esporte interativo, quando tem ao vivo, quando tem reprise, quando tem em canal pago, quando tem em TV aberta para boyca e tudo mais. E agora é só o Uber vivo, contra os 5 adversários, era um eco do Selfless, nenhuma surpresa aqui para o TSM, que consegue defender muito bem. Agora, o Uber pode surpreender o Outmatic, não esperava o jogo vindo da base terrorista, mas ele acabou resolvendo trabalhar por cima primeiro, e aí ele perde o timing, para poder encontrar o Outmatic lá, o Outmatic demoradinha, garantiu 15 a 13 pontos do TSM, mais 2 match points agora, que tem o Selfless para fechar esse jogo, mais 2 rounds para o TSM empatar a partida, de levar a prorrogação, e se chegar a ter a prorrogação desse jogo, filho, o TSM vai estar com total moral, e o Selfless, não sei se vai ter condições, confiança suficiente para garantir esse jogo. Mas vem em direção a B, corre aqui para o jogador até a frente, o Twitch, vai dominar já o Altar, importante para entrar no TSM nesse bombe, mas vai chovendo granadas do Selfless, gastos em vão, o Molotov fica muito segura, enquanto já vem agora as flestes por cima, tentando dar o combate por cima, mas não, já é atropelado pelo Twitch, vai chegando mais jogadores, o Mish tentando se reposicionar agora, vai cair nas mãos do Seek, cai também o Nish, é mais um ponto, que vai para o TSM, o Selfless precisa correr com o Mainline, de qualquer jeito, para ter acelerado o P no próximo round, o round seguinte, vai ser um forçado do Selfless, e o TSM pode ter garantido, olha aqui o Aguacique, pode ter garantido o empate, Mainline eliminado, do 15 a 14, todo mundo com 3.400, além de grana, e é só isso que eles vão ter para gastar, Famas Colete 2, Famas Colete 1, com umas bombas, é só o que vai ter para gastar esse round, Mag7 se quiser também, exatamente, Uber, definindo o que vai comprar, Famas, então 4 Famas, o Nift fez um Defuse Kit para a galera, é importante ter esse Defuse Kit, não esquecer de comprar ele, sacrificou a sua Smoke para fazer isso, mas é uma boa decisão, quanto, olha agora o TSM, passagem em direção ao 7B, o Mainline está por aqui pela frente, será que o Mainline consegue enfrentá-los, viu a sombra do SIC, acertou alguns disparos, acertou um só, e tenta de vida o jogador, e o TSM vem muito forte, agora para finalizar esse round, o FNS acabou se empolgando, acabou caindo ali pela B, mas o Outmatic traz de volta imediatamente, o Uber vai saindo da Smoke, agora o Outmatic já viu ele por ali, o Uber que foi roubar uma arma, ele roubou a cara e foi embora, só que, eita, enquanto o Smith levou o Twitch, vai entrar os jogadores em direção a A, enquanto, por mais que já tinha o controle lá da B, o Outmatic, os jogadores entraram lá e estão presos, eles não podem fazer nada, tem que esperar o rapaz que vem pelas costas, tentar fazer alguma coisa, é o Outmatic, vamos ver se ele consegue surpreender aqui, os jogadores do Selvus, o Uber está esperto com essa possibilidade, do avanço do Outmatic, e se cair o Outmatic complicou, mas o Nift está com 2 de HP, vai cair, vai ser eliminado aqui, o Outmatic vai entrar agora, ele está trabalhando para cima, foi derrubado também, 2x2 aqui, o Mitch de Mag7 nas costas, a C4 vai se plantar agora, enquanto o Sanfis está escondido aqui, marcando só a passagem de cima, e vai encontrar com o Mitch em qualquer momento, chama atenção o Mitch de um lado, o Uber de um lado, mas o Mitch acaba sendo derrubado mesmo assim, agora, é o Uber contra os dois jogadores, vem devagarzinho passando, vai colocar o Ciclo Bob, não finalizou ele, e vai cair nas mãos do Sanfis, 15x15, tudo igual, tudo empatado aqui o jogo, prorrogação garantida, para a TSM Selfless, jogo aqui, cerrado né, o TSM trazendo de volta aí, depois está praticamente perdido o confronto, garantindo aí, quantos rounds foram? 3, 6, 10, 10 rounds, só perdendo um no meio do caminho, muito bem, Tim Solomid, abre o sorriso ali no Sanfis, está confiante, agora, nessa prorrogação, com certeza, a vantagem está total, para o lado do TSM, neste momento, e vai eliminando o Selfless da competição, e eu repito, Selfless, atual campeão, atual campeão, do campeonato aqui da, do minor né, eles venceram a primeira edição, do MLG minor, no início desse ano, e aqui exatamente a line up, que era daquela época, para confirmar, ok, a line up do título, America's Minor Championships Columbus, foi Mainline, né, que continua no time, Uber, continua no time, Reddix, e o Lucky, então foram duas mudanças, na verdade, né, o Custa saiu, para entrar no, do Liquid, e entrou também, um outro jogador, então, a diferença é o Mitch, e, o Nifty, Mitch e Nifty, entraram no lugar, de Custa, e, Lucky, para essa equipe, bom, primeiro round de prorrogação, vamos ver se o Selfies, consegue fazer, o que eles não conseguiram, né, nos últimos pontos, tantos rounds de sequência, da equipe terrorista, seis rounds de sequência, dos terroristas, você agora, vai encaixar, Smoke, já na cara do Mainline, TCM vai acelerar, o passo desse meio, o Mainline vai tentar, dar aquela, aquela avançada, no meio da Smoke, tentar acertar o horário certo, só que, está vindo devagarzinho, o TCM, agora acelera, acelerando a passada, já subindo os valores todos, o Altimatic está preocupado, com esse Smoke, e o Selfies está mal posicionado, para esse round, o Mainline acelera, eliminado, bom trabalho do Altimatic, o TCM vai conquistando os rounds, sabendo exatamente, o que está fazendo, o Selfies neste momento, o TCM, vai garantindo mais um, olha o Lift pegando rapidamente, já dá no P agora, importante pescada, para cima do Twitch, atrapalhando um pouquinho, a vida do TCM, crava mesmo lá por baixo, procurando algum vacilão, aparecendo, até agora ninguém, enquanto na queda, o Altimatic está chegando, sempre já levou o Lift, o Altimatic, em conta de frente com o Helix, acaba perdendo na trocação, Uber, Morotov, em direção ao FNS, não vai tirar o FNS de posição, enquanto o Helix, vai querer avançar, o Uber já foi derrubado, não tem muito o que o Helix faça, nesse round, tentar guardar, essa coach, é a melhor decisão para ele, detalhe que ele está de colete 1, hoje eles não quiseram comprar, o colete 2, não é uma necessidade, para esse round, jogando de CT, tem o colete 2, ele vai cuidar dessa arma, pegou o primeiro jogador, já encontrou o Sanfis nas costas, vai enfrentando ele, e o Sanfis já garante, guarda da WP dele, para o próximo round, 16, TSM, 15 para o Selfless, vira o jogo, vira o jogo, agora o Team Salomid, e aí coloca o Selfless, uma complicação ainda maior, a gente, Smoke agora aqui em direção a B, vai passando, dominando os passos, vai passeando ali por trás, enquanto vai dominando aqui, o meio é um FNS, já passou livremente, novamente, conseguindo surpreender, e o TSM, eles fizeram a mesma estratégia, com as Smokes, mas eles fizeram, isso vai em um jogador só, e acelera a passe na B, o primeiro jogador, o Mitch não conseguiu trocar, eliminado, Flash lá por cima, para tentar segurar um pouco, mas está vindo ainda, nas costas do FNS, e agora o Selfless, tem um jogador mesmo, para definir esse nome, deixou o Smoke, o Alex para se proteger, o pezinho foi avistado, ele vai conseguir finalizar, o automatic, e punir, o pezinho rolando, o Uber, acelera da Smoke, também buscando mais um, agora chegou, o FNS, levou o primeiro, enfrentando o segundo, bom trabalho, coxinha monstra, agora do FNS, e agora, Molotov no meio de caminho, vai passando para o bombe, com a C4, para plantar, o Tim Solomid, sick, bota a mão no chão, mainline, vai rolar um pezinho, aqui para o Nift, podem guardar essa razão, para o próximo round, não seria, tão ruim para eles, eles querem garantir, esse round ainda, estão acreditando, Nift vai deixar, a decora dele, agora em direção, a queda, outro mainline, chama atenção para cá, o Nift vai aparecer, o Simps vai se movimentando, foi pescado, vai dar um certo ainda, essa estratégia, o mainline vai chegando agora, para trabalhar, tem um jogador lá por trás, pode finalizar com o HE, não fez esse HE, vai vir para cima, levou na bala, e acabou o round, garante o redormido, aqui agora o mainline, o Nift, muito bem, para conquistar esse 2x3, está bem difícil, poderiam ter recuado, de tão complicado, que estava esse round, para garantir um armado no próximo, eles vieram para cima, e valeu a pena o investimento, Alp no Sanfis, Alp também, nas mãos do Nift, AK47, no Uber, Mag7 no Meet, 4x1, em 2 jogadores, Smoke do Meet, para bloquear, a visão daqui da B, Uber, rola aqui na frente, vai vir jogadores, para cima dessa região da queda, escapa de uma flecha, aqui o Uber, vai vir o FNS, estreifando, pegando informação, e já viu o jogador chegando, não sabe, o Uber, trocava de arma ali, quase que foi punido, a HE, vai finalizar o Sanfis, agora por cima, e o Sanfis deixou uma outra HE, na verdade, estava segurando ela, na hora que ele morreu, e explodiu do lado da FNS, essa granada, punindo um pouquinho mais, ainda o FNS, mas errou a outra granada, o UCT, preocupado com as costas, esperando o avanço, por enquanto, sai perdendo, esse round de equipe, do TSM, e se o Selfless, virar na frente, essa prorrogação, filho, aí, a moral vai para o Selfless, porque, o mapa foi muito TR, hum, Nift, levou mais um, levou o FNS, vai fazendo a fila, aqui os jogadores, um de cada vez, tentando partir para cima, agora, Nift, está ali por trás, da SWAT, o automatic faz o seu smoke, para garantir a passagem, da ligação, o Nift, só pular, pegar a informação, deixou o Molotov, no pé dele, no automatic, vai encontrar o FNS fugindo, mas o Nift, mesmo tendo que fugir, conseguiu levar melhor, vai ser preguido de lado, pelo SIC, buscou o primeiro jogador, tenta fugir, agora, com dois de HP, está preso, eliminado, o Selfless, vence a prorrogação, a primeira metade da prorrogação, e pode conquistar a partida, agora jogando de terrorista, dois a um para eles, do lado do CT do mapa, vamos ver se vão conseguir jogar, a prorrogação é algo muito complicado, porque você já jogou tantos rounds, que você já fez todas as estratégias, que você tinha, e às vezes o cara consegue, o TCM tirou umas estratégias ali, do baú, para fazer esse primeiro round, o segundo round, poderia ter sido ganho, para a estratégia também, do coxinha, mas não deu certo, e agora respira ali, os jogadores da equipe, das duas equipes, eu vou rapidamente, me ausentar aqui galera, aproveitar esse intervalo, eu vou, tomar uma aguinha, porque, meu copo, já secou, já volto aí, e agora respira, Estamos de volta então agora com O décimo Não, o trigésimo Quanto round? 34, né? Dizemocuarto round agora da partida 17 selfless 16 TSM Wish, FNS Outmatic e SIC Quatro jogadores defendendo o bom site B Deixa o sense sozinho Pra se virar da A Faz mais smoke, proteger ali embaixo E pra dar uma dúvida Que normalmente quando faz esse smoke O ADAP pode tentar pescar o cara aqui passando por cima Mas não vai ser o caso Só recua ali o sense e larga mais de trás Vai chegando aqui o lift FNS A gente viu mais cedo o Lucas abusando Usando e abusando essa posição E a equipe do Selfless está esperta O Molotov pra tirar o FNS da posição Ele já encontra um outro cantinho pra se esconder Mas a Molotov foi cedo Ele poderia até voltar pra aquela posição se ele quisesse Vai querer fazer isso Vai chegando até na frente Mas as flashs vão chegando ele Vai recuperar a visão Encontrou o Rex Levou primeiro Vai fazendo fogo cruzado Vai ganhando round do TCM Meu Deus Foi um rolo compressor Que passou por cima do Selfless Caiu toda a equipe do Selfless Que errou Errou a execução Eles começaram Molotovando E depois de bastante tempo Que eles começaram a jogar as bombas Em direção a essa região do TAS Jogaram as flashs E demoraram pra descer também Não sei se ficou cego Jogou na hora de descer Errou ali a movimentação Perdeu o round Facilmente ali O Selfless nem plantou a C4 Nem chegou perto disso Nem passou na cabeça O jogador de puxar a C4 na mão Sem ofício Nem mandar o pen em suas mãos Vai querer pescar Vai querer passagem Estão mencionando sobre a TSM A antiga TSM Os dinamarqueses Eles costumavam chegar até as semifinais E cair Semifinal Quem cai na semifinal Fica entre terceiro e quarto colocado Se eles caírem aqui em quarto Não vai ser nenhuma surpresa Mas a TSM vai pro terceiro colocado Então, pelo menos Agora a TSM canadense Mandos efetuados aqui pelo Sanfis Vai segurando o jogador Tudo por cima Olha o Selfless tentando Passagem pra Rádio De qualquer jeito Mas não vai dar nada certo Levador já o Sanfis O FNS desenha na parede O Rádio Mas consegue derrubar esse A C4 dropada por aqui Vai entrar no mainline Que isso, mainline Sabia onde tava o jogador Ele entrou igual um bot agora E o Uber Tenta fazer algum estrago O Selfless Precisa do Uber Ganhar esse áudio Pra ter chance Nessa partida ainda Porque não vai ter nem dinheiro Pra comprar direito No próximo round A equipe do Selfless, cara Vai vir agora O Uber E é morto Morto pelo SIC Tec-tec Vai dando diferença aqui também Buscando os frags finais Dos rounds 28-23 no SIC 28-22 no automatic 25-22 no Sanfis É bem equilibrado Os três jogadores ali em cima Os outros dois Estão um pouco mais distantes 19-18 Mas na diferença de 10 frags Entre o primeiro E o que mais matou E o que menos matou Do outro lado O Selfless Uber com 27 frags Foi o que mais matou E o que menos É o mainline Na diferença de 14 frags Mais E um pouquinho menos Matou E agora Match point pro TSM Garantir a vaga Pelo menos na terceira colocação Garantir premiação E eliminar O atual campeão Aqui do campeonato Vem agora aqui o SIC Flash na cara dele Vem as danadas todas Em direção A queda Vai dominando Essa passagem O Selfless O Outmatic Vem posicionado Já levou o primeiro Conseguindo mais um Antes de cair Vai caindo mais outro Agora só Helix e Mitch Contra 4 jogadores O Mitch faz Um bom espeto Ali de AK Leva 2 Enquanto o Helix Não plantou C4 E a FNS vai chegando ali Pra acabar com o sofrimento dele Exatamente Que virada do TSM Pra fechar em dois mapas A zero esse confronto Vence a partida Então 19 a 17 Ele consegue Essa classificação Para a final Consolação Ele enfrenta amanhã O perdedor Do próximo jogo O próximo jogo Que é entre A Tempo Storm E o Optic O jogo mais esperado Do campeonato Espero que todo mundo Do Brasil Compareça Pra assistir Dar aquele apoio Incondicional Pra equipe brasileira E se os brasileiros Vencerem essa melhor de 3 Detalhe Não só os brasileiros Qualquer equipe Das 3 Que sobraram Team Solo Mid Optic E Tempo Storm Quem venceu Uma melhor de 3 Classifica Pro presencial do Major Se O TSM Perder uma melhor de 3 Eles estão fora Enquanto a Tempo Tem Podem perder até uma A Tempo e o Optic Podem perder uma pelo menos E continuar vivos No campeonato Então Próximo jogo Optic Game Enquanto a Tempo Storm Pra ver Quem garante Essa vaguinha Grande jogo Muito importante Galera Espero a torcida De todo mundo Vamos pra aquele intervalo Voltaremos em breve Com mais Aqui Na stream MLG Miner Counter Strike Global Offense Vitória Do Team Solo Mid